Fornecedores de roupas masculinas no atacado, camisa peruana 40.1 A autêntica camisa peruana 40.1 no atacado De forma rápida, fácil, simples, você compra camisetas linha premium no 40.1 no atacado Diretamente no arão das malhas Fala comigo! E nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar o kit iniciante grifes com frete grátis É isso mesmo! Fica até o final aí que eu vou te mostrar como tu vai garantir o frete grátis O nosso kit iniciante, o lançamento do nosso kit grifes iniciante Fala comigo minha rapaziada, eu sou Everson Arão Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arão das Malhas ou Atacado Fala comigo! Então, vamos lá, eu tô com uma sequência aqui agora Uma coleção nova de malha importada Tangs Malha importada Tangs e Cotton Peruano Tá? Com todo o kit de aviamento E aqui você consegue escolher modelo, tamanho e estampa Beleza? Essa daqui é uma Gucci Ó, com aquela tecnologia TDE Onde a estampa se encontra com a tela A tela é o pano, ó, tá vendo aqui? Você passando a mão aqui, você não consegue identificar Tá? É aquela que é na pressão, tá? Em alta temperatura É um desenho muito bem feito Em alta definição, tá vendo aqui, ó? É a tecnologia TDF, tá? Ó, cobre gola Perfeito Costura perfeita As duas etiquetas da grife, tá? Made in talhe Ó, ribana Sem nenhuma sobra de material Material muito bem acabado, tá? Camiseta peruana 40.1 E essa aqui é a Gucci Tem essa coleção aqui Tá? Tá demais Tá vendendo bastante Você consegue montar Tamanho e estampa lá no nosso catálogo size Lá no final do vídeo eu vou falar como é que é Qual é a quantidade de camiseta 40.1 grifes Tá? Que é o kit iniciante que eu vou apresentar pra vocês Pra você tá montando aí diretamente no meu catálogo Clicando no link aí Falando comigo Clica no link aí pra você falar diretamente comigo Participar dos meus grupos de atacado E garantir as melhores camisetas 40.1 também no atacado Eu sou o Arão das Malhas Lembrando que você escolhe modelo, tá? Modelo, tamanho e estampa no nosso catálogo site Você pode mesclar todas as camisetas 40.1 Que você vai ganhar desconto progressivo no atacado Outra coisa O nosso envio Eu faço o cálculo do envio Assim que você me envia o código do seu pedido Tá? Enviou o código do pedido Com o CEP Eu já cálculo Já vou fazer o cálculo Todos os nossos envios Eles vão com o seguro dos Correios Mano, olha essa daqui desusada Tá? Tom sobre tom É tipo um camurça Tá demais Olha só É uma malha muito encorpada Olha pelo peso Isso aqui você deve estar pelo vídeo Não tem como eu descrever Mas é um toque macio Mano, vem porão das malhas Kit de aviamento Isso aqui leva valor pro seu negócio E aqui eu tô com uma linha aqui Básica Uma linha basiquinha aqui, ó Fala, minha rapaziada Olha só Aqui eu tô com uma linha básica Como eu falei, tá? O cobre-gola Da cor da coleção Aqui é emborrachado Tá vendo? Emborrachado Tá? Todo kit de aviamento Certo? Ó, vamos lá Aí tem no marinho No red Ó O branco Mano, outra coisa Todas as nossas peças vão assim, ó Com a embalagem da grife Isso aqui vai levar valor pro teu negócio E aqui especificando a malha Malha tangues importada A parte de trás aqui também Como usar Isso aqui Imagina isso aqui na embalagem Você entregar pro seu cliente Vai levar você pro outro nível Você vai realmente sair na frente da tua concorrência Então cai pra dentro aí Vem com o arão das malhas Todas as peças vão assim, ó Na embalagem da grife Olha aqui, ó La costada vai na Na embalagem da la costada Dizendo 100% só Mano, vamos lá Agora eu vou falar sobre o kit iniciante Tá? O kit iniciante com frete grátis Kit iniciante grife Valor de 850 reais 15 camisetas Dessa aqui Você vai escolher peça por peça Tá? Vai escolher peça por peça E vai ganhar frete grátis 850 reais Pode mesclar entre tangues E coton peruano Fique à vontade Você vai garantir Clica no link aí agora Vem fechar uma parceria com o arão das malhas Pra você sair na frente Isso aqui vai acabar muito rápido A gente tem coleção toda semana Arão, eu não quero só o kit iniciante Olha essa daqui, ó Pera aí Olha essa daqui que eu esqueci de mostrar pra vocês Essa é da Dior Olha só esse bordado Olha só a riqueza de detalhes É diferente, né? Diferente da concorrência Esquece Vamos pra cima, minha rapaziada Vamos pra cima Cai pra dentro aqui Olha só Olha isso Olha isso Show de bola, né? Vamos lá Vamos pro arão das malhas Fechar a parceria Clica no link agora É tudo nosso Sucesso Arão, chegou tudo certinho Chegou agora há pouco Já dei até uma analisada aqui Realmente Belo acabamento Belo material Beleza? Aí Show de bola Em breve Vou estar comprando mais Meu brother Chegou aqui o pedido certinho Não faltou nenhuma peça E a da Oscar E a da Oscar aqui top Bermuda Bermudinha aqui Mauricinho E a calça aqui da La Costa Valeu meu brother Tamo junto E em breve Vou estar pedindo mais aí Chegou a nossa encomenda do Arão das Malhas Vou abrir agora com vocês Vou abrir agora com vocês Um Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Doze 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 Fala galera Aqui é o Ed da Bahia Comprei essas polos aqui Quarenta polos na mão de Everson Arão 100% firma Essa aqui é uma tome Show de bola Tem mais ali Tem Lacoste Tem Polo Tem Hugo Boys Só qualidade Não pode comprar sem medo Que o cara é brabo Bom dia Arão Mais uma vez meu irmão Chegaram o dia de cento e poucas peças Incluindo bermuda jeans Sarja Shorts sarja Camisas malhão Tá ok? Meu irmão Sempre te agradecendo aí Por sempre fortalecer a lua do Multimarca Direto de Cândido Mendes Maranhão Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.